E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável. Nova frente fria anunciada chega bem na segunda-feira e muda o tempo. E traz atrás de si um ar frio considerável. Agasalho preparado? Pois é, entrará em ação. Principalmente a partir da madrugada de amanhã. Hoje ainda sobem as temperaturas 28 a 30 no interior do estado, no litoral 26 a 27 graus, na capital também. Chuva pode ser forte a qualquer momento do dia. Entre um período de melhoria e outro, pode chover forte. E o tempo continuará instável nos próximos dias, com muita variação para chuva principalmente e frio. Grande abraço a todos!